Vamos de desafio, é o seguinte, hoje a gente só vai pegar jogador canhoto, a não ser que apareça um Neymar 99, porque eu não aguento mais caçar um homem, tá? Então dito isso, deixe o seu like e vamos pra cima com os canhotos, tá? Já temos essa tática, essa tática tem sido a pelona. Ó, vamos lá, esse aqui velho, direita, 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 Ziyech é esquerdo ou o Barnes, dois bagres. Mas eu vou pegar o Ziyech pra deixar talvez o meio campo de esquerdo, né, pro Neymar, mas quem vai colar? Vamos pro ataque já, Watkins, direita, 3G é direita, o Jota é direita, o Lacazette é direita, todo mundo é direito. Então a gente vai pro cara que tem mais estrelas de perna ruim, tá? Ó, quem ganhou aqui foi o Jota, por incrível que pareça, droga. Vem Jotinha, vem, vem, que apareça agora um atacante esquerdo bom, tamo precisando. Riquelme, vai ser o Riquelme, que nem atacante, mas tá ali, porque essa cartinha dele é no ataque. Ó, Martínez, direita, direita, Haaland é esquerdo também. Ah, o Riquelme é direito, mano, e a Morgan é esquerda. Cara, mas eu vou pegar a Morgan, tá? Ah não, vou pegar o Haaland, deixa o Haalandinho aqui com a gente. Pô, o problema é que tá fraco o negócio, situação complicada. E aí? Esquerdo, Asensio, direita, direita, esquerdo, direita. Entre Asensio e essa jogadora, então vamos com ela que ela é melhor. Por enquanto, só decepção, tamo nos ferrando legal e só quero ver isso na hora da partida. Nunca que o Xabi Alonso vai ser esquerdo, direito. Todo mundo é direito, pelo menos isso. E o Xabi Alonso tem quatro de estrela ali no perna ruim. Ele empatou com o Rubem Neves e também com o nosso Kessier. Então como empatou, obviamente eu vou escolher o Xabi Alonso, o primeiro jogador que chega ali pra dar aquela respirada no time. Lado esquerdo. Ah, o Ribéry tem que ser, né, mano? Tem que ser esquerdo o Ribéry. Direito. Meu Deus do céu. Garnacho direito. Pires direito. Não, 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 não. Pelo menos o Bisley é esquerdo. Pelo menos, senão eu ia pegar a Neymar. Meu Deus do céu. Vamos pra zaga, que a zaga nos ajude. Aqui só veio bagre também, né? Eita, fez de... Ó, dois à esquerda. Tem que ser o Rincapie ou o Pinocchi. Rincapie, então. Mais um zagueirinho. Ah, o Puyol é direito. Já tô tá vendo, ó. Isso aqui é direita, direita. Hum... Mas deu muito ruim de novo. Eu vou chorar com esse desafio. Tchau, Puyol. Tchau. Rapaz, o que a gente vai tomar de gol no primeiro jogo não tá escrito, né? Lemptey, direito. Aqui vai ser todo no direito, né? Vai ter que ser pela estrela mesmo. E aí o Lemptey tá ganhando, ó. O Lemptey ganhou. Então o Lemptey, nosso lateral direito, que chuta melhor com a esquerda do que os outros. Ah, tem que ser Roberto Carlos, né? Não tem nem que ver. Não foi o 96, mas tá valendo. Bom, no gol, gente, a gente pega o melhor. Mas também não apareceu o melhor. Só apareceu o Bagri. A gente tá com azar terrível. Terrível. Urps, meu Deus do céu. Não tem pra onde correr. Tô ferrado, tô lascado. Que isso? Que isso? Ah, não. Ah, não. Ah, o Lúcula esquerdo não sabia disso. Caramba. Vai dar uma salvada linda aqui na nossa zaga, tá? Me pegou de surpresa essa. Confesso que eu não sabia. Roberto Carlos de novo. Vai ser ele de novo. Vai ser o Roberto... Vamos de Roberto Carlos duplicado. Ó, tem o Theo também. Mas se fosse o Theo Tots, ou outro Theo lá da Euro... Ih, mas como não foi o volume de Roberto Carlos, não vou usar ninguém. Ainda que tem um Bisley aqui. Deixa eu ver o Bisley. Ele joga também, né? É ferrou. Aí vai ter que ser Roberto Carlos no banco mesmo. Ó, a Itana é direita. O Milote é esquerdo. O Costite é esquerdo também. Então, a gente vai de Costite. E ele faz... Ah, ele só faz do lado esquerdo. Isso é o problema. A gente tá entulhando o jogador do lado esquerdo. Caramba, velho. Balak não. Balak é direito demais. Vamos ver o resto. Mictarian, todo mundo. Todo mundo, perna direita. O Balak tem cinco de perna ruim junto com o Mictarian. Então, o Balak vem pro time, tá? E aí, cara, ele ó... Ó, ó... Tu! Entrou lá na frente. Salvou. Salvou lá na frente. Rivaldinho... Não, peraí. Calma, calma. Não é possível. Direita, esquerda. Esquerda. Eu vou de Puskas. Não sabia que o Puskas era esquerdo, não. Vai salvar também. O Jota vai pro espaço. Apesar de não ser o melhor Puskas, né? Podia ser um Puskas melhor. Ah... Quanto lixo. Tá. Vamos pegar isso aqui. Vai ser banco, né? É o draft dos laterais esquerdos. Só parece lateral, mano. Calma lá. Vamos lá. Direito, 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 direito. Todo mundo direito. Mas o Ginter tem, né? Mais estrela de perna ruim. Ele vai pegar a vaga do nosso Lamptey também. Bolitão. Pera lá. Não, não, não. Maldita seja Pacheco. Pacheco, você acabou de arruinar tudo, velho. Meu Deus do céu. O Gulitão, velho. Que tristeza. Que vontade de chorar agora. Sentado no box, tomando banho. Chorando, sentado no chão, velho. Meu Deus do céu. Aqui vai ter que ser esse cara aqui, carequinha, maravilhoso. Estamos acabando aqui o draft dos canhotos. Devemos... Me diz que ela é esquerda. Me diz que ela é esquerda. Não. Ah... Velho, não faz isso comigo. O Xerq roubou a vaga dela, cara. Ah, Salva, desculpa. Meu Deus do céu. Que dor no coração. Que dor no coração. Temos vários esquerdos aqui, ó. Deixa eu ver o negócio. Pegar o Dembélé. Não, nem sei quem eu pego. Pegar o Dembélé mesmo. Botar no lugar do... Cara, olha o time. Horroroso. A gente perdeu muito a carta boa. Não tivemos muito o que fazer, né? Essa é a verdade. Desafio é da hora por causa disso. A gente sofre mesmo. Só se aparecesse o Neymar 99 e eu burlar. O resto foi o que deu. Vamos pro jogo. Primeiro a gente tem que pegar o treinador. Tem treinador de perna esquerda aqui também? Se tiver, já bota no jogo. Caramba, me dei muito mal, hein, rapaziada. Que que é isso? Sal, agulitão. Ah, triste. Mas a gente vai ver o que vai rolar com esse time. Vamos pro jogo. Olha o ataque. Olha o time, hein. Beleza. Bom, o uniforme ficou uma beleza, né? Pra assistir vai ser ruim. Pra jogar nem se fala. O Puskas tá... Mano, esse time já tá ruim. Jogando assim... Beleza, né? Eu sei que a cor é diferente. Só que, cara, são duas cores claras. Nó, golaço. Já começando tomando. E aí, você jogando e vai olhar rápido pra tentar fazer o passe, acaba atrapalhando demais. Porque é muito rápido o UFC, né? Ele é muito dinâmico. Então você vai olhar, já vai fazer um passe de primeira. Uma cor assim tão parecida atrapalha. Para, para, para. Ó, tá vendo? Até o cara errou. Vai. Ah, não tá impedido não, juiz. Nossa, defesaça do meu goleiro. Descantei. Meu goleiro, meu goleiro. Pula, sai do chão, cara. Caramba, velho. O time é muito ruim. Embelei, agora foi bem. Ai. Ah, eu demorei um pouquinho pra passar. Vai, daí o Schumacher. Opa. Nossa, quase. Canteio. Não, não pode sobrar pra ele, cara. Vai embora, Bisley. Você emocionou, né? Saiu correndo com bola e tudo. Canteiozinho. Ah, mano. Tão forte assim. Bola não podia passar, hein? Nossa senhora. O que foi isso? Ia ser um golaço. Caraca, mano. O Trezeguê tá jogando muito. 2x0. Eu não vejo uma solução. O nosso time tá muito fraco. Vamos lá, canhotinhos. Vocês têm que dar o sangue, cara. Atacando. Ampliu a diferença pra dois gols. A gente até tá... Ô, louco. O uniforme tá me atrapalhando demais. Ô, esse Trezeguê tá bugado. Ô, Ericsson. Vai correr. Aparece opção por ali. Tá bem, o Trezeguê é artilheiro. O que é isso, cara? O Trezeguê é muito bom, assim. Esse Trezeguê é o 97. É o brabo, hein? Mano, o nosso time é muito abaixo. A gente não consegue chegar. Cara, eu tô cobrando mó fraquinho. A bola tá indo lá no meio da área. Tô cobrando fraquinho pra bola ficar no primeiro pau. Balak. Defesaça. Chegamos, hein? Ó, eu vou cobrar fraquinho de novo. Vamos ver se vai rolar agora. A bola tá indo forte. Foi bom. Foi bom. Cuidado com o Trezeguê. Ó lá, ó lá. Quem que para? Não para, mano. Meu Deus do céu. Trezeguê bugado, velho. Ele chutar vai ser gol. A bola voltou pra ele. Ele errou o passe. Vamos lá. Segundo tempo, hein? Tem que confiar nos esquerdinhos. Boa jogada. Ferenc Puskas. Roberto Carlos. Agora pro Haaland. Vai bala. Que capricho. Pegou. É um rosto de honra, gente. Ai, que pecado, velho. Passou vergonha. Mandou mal demais nessa bike. Que isso? Deu bobeira. Comeu abelha. Perdeu a bola. O City. Nossa senhora. Eu pensei que o Bisley tava passando. Tava atrás de mim. Bola com o Ericsson. Roberto Carlos. Ô, Robertão. A bola voltou pra ele ainda, cara. Inacreditável. Ó o Trezeguê. Se chutar, é gol. Boa. Boa. Escapou bem o Bisley. Ah, ha, ha, ha. Meu Deus, cara. O que esse cara tem que só acertar a trave? Vai bala aqui. Caramba, velho. Pelo menos o golzinho de honra esses caras tão merecendo, né? Pelo menos o golzinho de honra. Ai, sobrou pra ele. Não, é pra mim mesmo. Tô maluco. Hum, 3x0, cara. 3x0. Não vai. Nosso time não vai tancar. Tá muito fraco a nossa esquerdinha, cara. Os canhotos, o nosso time ficou muito fraco. O uniforme tá atrapalhando demais. Ô, o uniforme tá atrapalhando. Tá me atrapalhando demais. Que isso. Meu goleiro ficou muito... Boa. Falta, mas beleza. Boa. Siga o que a gente. Tem um cara brabo lá na frente. Nada. Se o Pusca 92 já tá passado. É, boa bola. Ô, finalmente. Gol de honra. Gol de honra. Merecia. Merecia. A gente tava produzindo. Mesmo um time muito mais fraco. E o golzinho de honra saiu. Valeu, Ralandinho. Sumidaço no jogo. Nem tem muita culpa, né? A cartinha dele tá passada também. Contra um time maço desse aí. Fica complicado. Nossa, levantou ali, hein? Cara, foi falta. Ih, mais um 3G. De que esse 3G é bugado e eu descobri hoje, cara. Eu acho que esse 3G é bugado e eu descobri hoje. Mano, o que esse cara fez com o 3G não tá escrito? Beleza, nosso time é mais fraco. Nossa zaga é ruim, o goleiro é ruim. Mas, cara, ele chuta de qualquer jeito. A bola vai ou na trave ou no gol. É impressionante. Vamos ver se o Raland tem o mesmo efeito. Ô, louco. Acho que o segredo é chutar de fora da área, mano. Olha lá, sem colocadinha. A bola procurou o ângulo. Olha lá. Toma. Ele tá segurando a bola que ele tá com medo, velho. Não é acreditável. Não é acreditável. Ele tá segurando que ele tá com medo. O time dele é muito melhor que o meu. 4x2. 4x2. Nossa, canhotinha. Primeiro desafio aí, né, que eu comecei a fazer. Primeiro não. Segundo que eu fiz o maior overall semana passada. Mas, temos que falar, hein. Os esquerdinhas sofreram. Vamos ver o próximo desafio, se a gente vai sofrer ou não. A gente foi bem até, olhando os números. Mas, pós-te-bola, chutamos 10. Eles tiveram 13 finalizações. Foi perto, mas, cara, a diferença do time fez muita diferença. Enfim, qual deve ser o próximo desafio? Comenta aí. Tamo junto e até mais.